Oi gente, aqui é o Breno Marquezinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim agradecer aos 1.700 inscritos que continuem assim meu canal pra eu trazer mais vídeos legais pra vocês. Então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todos meus vídeos novos. E também divulgue e deixe o seu comentário. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma